Olá pessoal, vamos falar novamente sobre esse dispositivo Wi-Fi Simple Connect para os motores Rossi. Bom, as funções que esse dispositivo possui é de comandar o motor à distância e saber se o portão está aberto ou fechado. Podemos também programar os controles remoto sem precisar abrir o motor e ter acesso aos ajustes do motor como freio, pausa, rampa, enfim, todas as regulagens da placa de forma remota pelo aplicativo. No último vídeo fiz uma apresentação rápida desse dispositivo e vieram muitas dúvidas, então vou tentar responder algumas dessas dúvidas aqui nesse vídeo. Bom, primeiro, esse dispositivo foi desenvolvido para conectar nas novas placas wireless, como por exemplo a WKXH90, mas precisam vir com esse conector aqui para poder conectar o dispositivo dessa forma. Certo? Então tem que ter esse conectorzinho aqui para conectar aqui o dispositivo. Bom, muitas pessoas se chatearam com a demora da Rossi ter lançado esse dispositivo Wi-Fi onde outros fabricantes já possuíam há algum tempo. Mas pessoal, lidar com a segurança do seu portão automático não é brincadeira. Muitos sabem dos problemas que o contato Wi-Fi da PPA possui de não se conectar. E às vezes muitos dispositivos de outras marcas abrem o portão do nada quando falta energia elétrica. Portanto, estamos lidando com a segurança da sua casa. Não é simplesmente produzir um dispositivo Wi-Fi para abrir o portão e já sair instalando na sua casa. Precisa ser duramente testado antes. Certo? Então se acalmem, pois existem muitos dispositivos Wi-Fi para acionamento por aí, mas a maioria tem pouca ou nenhuma segurança. Segunda dúvida, esse dispositivo vai servir para as placas Nitro? Bom, o que se sabe é que a Rossi precisa primeiro projetar toda a placa Nitro, como foi feita na transição da KXH30 para WKXH90, que foram trocados os trimpotes pelos LEDs e botão de ajuste, para ser adaptado para o modo digital com botões e LEDs. Bom, então nós temos aqui a Nitro com esses trimpotes e as chavezinhas, que precisam ser trocadas por os LEDs e botões para ser adaptado ao novo dispositivo, que na verdade ele também configura os ajustes à central, os parâmetros, como freio, rampa. Então aí precisa ser feito digitalmente isso daí. E com esses trimpotes aqui não dá, não tem como, certo? Bom, e agora as outras placas, terão algum dispositivo Rossi que se adapte a elas? Sim, já foi desenvolvido um receptor para controles remoto, com acesso Wi-Fi também, que poderemos ligar nas outras placas modelos antigos, certo? Então ligaremos na entrada de botoeira, alimentação 12 volts. Bom, e obviamente nesse dispositivo não teremos todos os recursos, como o Simple Connect, tende a mudar os parâmetros da placa, mas será uma boa alternativa a essas placas antigas. Bom, e agora quanto aos valores e onde achar esse dispositivo Simple Connect? Bom, após já ter passado por esse período de teste em massa, nas próximas semanas veremos em qualquer distribuidor Rossi, e também na internet e nas lojas online. Bem fácil de encontrar. A estimativa é que o valor desse dispositivo seja em torno de R$190,00, se comprar individualmente, e próximo de R$150,00, se comprar junto com o motor. Bom, então é isso pessoal. Deem seu like aí para ajudar a subir esse vídeo, e deixem aí nos comentários o que acharam sobre esse dispositivo, e qualquer outra dúvida que eu vou tentar responder para vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.